Nós estamos no Jardim Oriental, em Maringá, na Avenida São Judas Tadeu, local onde meliantes desavergonhados arrombaram, sabe o que? Uma igreja. Nesse momento, o pessoal fazendo os reparos aqui para colocar o portão ali de fundo no lugar, porque os pilantras acabaram então quebrando o portão e fizeram uma limpa aqui dentro do templo. O pessoal deixa aqui microfones, caixas de som, mesas de som, ou seja, todo o aparato para o culto religioso o pessoal deixa aqui e não esperava que aconteceria uma coisa dessa, mas aconteceu, porque geralmente igrejas católicas e evangélicas sempre existe um certo respeito e também um receio por parte dos elementos, mas nesse caso estão sem noção, não respeitam mais nem templos religiosos e nesse caso acabou deixando o pessoal no prejuízo. O proprietário aqui do templo, o pastor adjunto aqui da igreja, já falou com a gente a respeito dessa situação, arrombaram a igreja de vocês aqui e fizeram a limpa, literalmente. Fizeram a limpa, levaram o som, levaram a mesa, as caixas, os microfones. Você veio ontem à tarde, dá uma olhada aqui, estava tudo limpo, sem nada. Eu dei uma passada aqui, era meia-noite, depois cheguei ontem à tarde, eram as duas horas, já não tinha mais nada, a porta já arrombada, entraram pelo fundo. Mais o prejuízo, o som ainda não está nem pago. Está apagando o som. Apagando o som, e mais o prejuízo da serralheria. Somos missionários vindo de Portugal, temos ali inclusive várias igrejas, nunca aconteceu isso lá em Portugal, na Europa. Mas a gente chega aqui já há dois meses, já é o resultado aí, há pouco tempo já, um prejuízo desse. Então faz uma oração forte aí, para que os elementos ponham a mão na consciência, devolvam os objetos, ou se não, vai para o inferno, viu? Ladrão não vai para o céu. É, tomar o que é dos outros, na Bíblia diz que não pode você entrar num templo religioso, pegou coisa que era do templo de Deus, estão lascados, viu? Se arrepende, devolve, que o prejuízo fica um pouco menor para vocês. E o recadinho também para o receptador, se você receber a mercadoria e for pegar o companheiro, está lascado, tá bom? É, troca por droga geralmente, né? Troca por droga e tudo é mesmo a farinha do saco só. Mas se você é gente boa, pede nota, pede documento, porque se pegar o objeto furtado ou roubado, está lascado.